Cê pode falar o que quiser que eu não tô no inverno Cê pode beijar quem dizer que eu não tô no inverno Cê pode ir pra quantos bailes cê quiser, quem cê quiser que eu não tô no inverno Eu ainda sou o mesmo, não mudei, como você falou pras suas amigas Eu ainda sou, eu me distanciei, eu prefiro evitar fadiga e briga Eu nasci assim, você assim até o dia de eu morrer Eu continuo curtindo minha vibe, só que agora eu tô longe de você Graças a lágrimas de crocodilo Me bloqueou no WhatsApp e no Instagram disse que eu dei vacilo Cê queria mesmo que eu ligasse, se fudeu eu nunca vou fazer isso Me cansei de compromisso, sexta-feira eu dou um sumiço